Bom dia, séptimo ano, como é tão? Esta semana, mais uma classe de espanhol, oi, quince de maio. Vamos estudiar os adverbios de tempo. Óbvio que eu vou explicar em português, né, gente? Tá bem? Pra ficar bem entendido. Então, vamos lá. O que é um adverbio de tempo, galera? Vamos ver se vocês conseguem responder aí. Vamos pensar um pouquinho. Será que é diferente o adverbio de tempo de português para espanhol? Graças a Deus que não, não é? Essa é uma particularidade das nossas línguas, espanhol e português, que nos ajuda, quando somos brasileiros, a já ter tido contato com a gramática e ela ser muito parecida em português e espanhol. Vamos aqui. Esse é o arquivo de vocês da semana, vale? É o arquivo que está disponível para vocês no portal. Então, ele já começa aqui com uma tirinha. E Mafalda já começa aqui com uma intriga com a mãe dela. Lembra que a Mafalda não gosta de sopa. Pois é. Então, vamos ler a historinha? Ela fala assim, ó. Percebe que a mãe não aparece, mas o diálogo é com sua mãe. E a mãe disse assim, Tens que tomá-la. Los que não tomam a sopa não crescem nunca. E se quedam sempre niñitos. E nunca llegan a ser grandes. Que tranquilidade renaía hoje em este mundo se Marx não hubiera tomado la sopa. Esse é o texto, certo? Se nós estamos tratando sobre advérbio de tempo, né? Advérbios de tiempo. Quais palavras nessa história são advérbios de tempo, pessoal? Advérbio de tempo terá que nos remeter a essa ideia temporal, certo? Então, se eu buscar nos quadrinhos, quais palavras aqui são advérbios de tempo? Tens que tomá-la. Los que no toman la sopa no crescem nunca. Eu tenho advérbio de tempo aqui. Alguma palavrinha aqui me remete à temporalidade. A palavrinha nunca? Muito bem. Esto. Depois. E se quedam sempre niñitos. e nunca llegan a ser grandes. Ah, e outra? Hay outra palavra que remite a tiempo? A temporalidade? Sí, pero hay esto. A palavrinha nunca. Então, vamos trabalhar um pouquinho de interpretação aqui nesse texto, tá? Que indicam as palavras nunca e siempre. Óbvio que está claro na cabeça de vocês. Claro que as atividades sempre escritas em espanhol. Tá, galera? Então, explica pra mim o que essas palavras indicam escrevendo aqui embaixo em espanhol. No último quadrinho, que tranquilidad reinaria hoy neste mundo se Marx no hubiera tomado la sopa? Esse eu não vou dar dica nenhuma, não, ok? Eu quero que aqui na pergunta 2 explique com tuas palavras o último quadro. Essa parte que eu acabei de ler. O que é mais falta aqui dizer com isso? Será que eu tenho que ter algum conhecimento prévio pra eu poder interpretar esse quarto quadrinho? Eu preciso conhecer alguma coisa além do espanhol aqui, não é? Então, expliquem com as suas palavras o que era que dizer com que a que tranquilidad reinaria hoy en el mundo si Marx no hubiera tomado la sopa. Repetir a frase embaixo, ok? Muito bem. Seguimos. Pra dar uma ajudinha aí, opa, desconfigurou. Passa de um computador pra outro, gente. Desconfigura. Mas no de vocês, essa partezinha tá lá em cima, tá? Então, olha só. Pra dar uma ajudinha, a gente vai lembrar que está em português da gramática da língua portuguesa o que é advérbio. A Rita não fala pra vocês que advérbio é uma palavrinha que modifica o verbo? Ela acrescenta algo ao verbo, não é assim? Exatamente, em espanhol vai ser a mesma coisa. Então, eu coloquei aqui, ó. É uma palavra invariável que modifica o verbo acrescentando-lhe uma circunstância de tempo, de modo, de lugar, de intensidade. No português, não é assim? Ele cantou, tá aqui o meu verbo, a ação. Mas ele só cantou? Não. Ele cantou muito. Tá certo? Eu tenho aqui um advérbio de intensidade. Tá bem? Então, no espanhol, os advérbios terão a mesma função. Você vai lembrar que os advérbios não modificam só os verbos. Eles podem modificar verbo, adjetivo ou advérbio. Se no lugar desse cantou aqui, eu estivesse falando assim, ele é muito bonito, esse muito não estaria modificando o verbo e sim o adjetivo, não é isso? Ele não é só bonito, o adjetivo bonito, ele é muito bonito. Combinado? Então, vamos lá. Coloquei três exemplos aqui em espanhol. Quando ele modifica o verbo, Marcos habla, ele só habla, ele só fala, no. Marcos habla despacio, o Marcos fala devagar. Muito bem. Quando ele modifica o adjetivo, eles são muito altos. Eles não são só altos, eles são muito altos. Ah, professora, então, no adjetivo, o advérbio vai vir antes do adjetivo? Normalmente, sim. Tá? Normalmente, ele vai vir antes. Pode acontecer de vir depois? Claro que sim. Adverbios. Quando o advérbio modifica outro advérbio. Eu lleguei muito antes. Eu tenho um advérbio de tempo. Antes, eu tenho um advérbio de intensidade. Mútil. Eu não cheguei só antes. Eu cheguei muito antes. Muito bem? Não é facinho? Pois é. É caso da gente treinar. Ai, professora, então, nós vamos estudar todos aqueles advérbios igual em português, não é? De tempo, de modo, de lugar, de intensidade. Não, não, não. Vamos começar há pouquitos. Tá certo? Nós vamos começar com os advérbios de tempo. Como os advérbios de tempo, gente, causam muita confusão para o brasileiro em algumas situações, a gente sempre começa com os advérbios de tempo quando a gente estuda espanhol. Tá certo? Coloquei um quadrinho aqui que era de uma gramática de alguns advérbios de tempo. A hora, a um, an que a ier, a noite, a ier, antes, antianoche, depois, entretanto, então, hoje, jamais, nunca, luego, mañana, mientras, pronto, sempre, tarde, temprano, todavia, e já. Observe que em vermelho tem as traduções, não vou ler as traduções em português, você gasta um tempinho lendo um e outro depois, vale? Aqui, só para que sepan como se pronuncia etapalabritas. Para aumentar um pouquinho e para esclarecer um pouquinho, fiz um quadrinho extra para vocês com alguns advérbios. Óbvio, gente, nesse material de hoje tem todos os advérbios de tempo de espanhol? Não, não tem. Tem a grande maioria, mas óbvio que não dá para a gente colocar todos os advérbios de tempo em uma atividade, em uma aula só. Aqui eu coloquei assim, para melhorar, o advérbio em uma coluna, o significado dele, mas aí eu escrevi em espanhol e alguns exemplos, como que você utiliza ele na frase. Então, eu tenho atualmente. Atualmente me remete ao tempo presente, não é? Na época que a gente está vivendo. Então, esse é o significado. O que significa atualmente? É nesta época. Um exemplo. Atualmente existem muitas profissões novas. Vale? Agora, lembra que o H no espanhol não tem som, tá, gente? Não vou repetir, não. Agora, quer remeter a um tempo imediato, não é? Então, eu escrevi aqui, o momento em que vivimos, neste momento. Vale? Agora, só devemos estudiar. E precisei dar um espirrinho que eu acompanheci alérgica, galera. Então, vamos lá. A noite. A noite, parece que é a noite no português, mas não é, tá? A noite no português quer dizer assim, a noite eu vou ao cinema. Que hoje, a noite, eu vou ao cinema. Mentira, que o cinema está fechado, não podemos sair de casa, né? Mas, no espanhol, esse anoche quer dizer a noite passada, tá certo? La noche de ayer, a noite de ontem. Então, eu estou me referindo à última noite que eu passei. Ejemplo, anoche, vi uma película sobre bombeiros. Muito bem? Então, assim, segue a nossa tabelinha. Antes, e no momento anterior, prévio ou a outro, tá? Um momento anterior, ou prévio, a outro momento, tá certo? É isso que ele quer dizer. Não vou ler os exemplos, não, depois vocês leem. Ayer, o dia anterior ao presente, ayer. Então, o dia anterior ao presente é ontem, certo? Depois, o momento posterior, vale? Hoje, lembra, não tem H, o nosso espanhol. Hoje, o dia que estamos vivendo, ou atualmente. Eu posso também me referir assim, aos dias de hoje, não é isso? Os dias de hoje também significam atualmente. Ou, oi, o dia. Oi, viernes. Vale? Manhana, esse já é conhecido de vocês, o dia posterior ao presente, ou o futuro. Quando eu me referir ao futuro, eu também posso dizer, manhã será muito melhor. O amanhã, seria a tradução para o português, não é? Vou poner arriba um pouquinho aqui, para ver aqui. Nunca e jamás. O espanhol vai dizer que é nenhum momento, não é? Mas ele vai escolher usar o nunca e o jamás em situações diferentes. Por exemplo, assim, eu posso falar assim, eu nunca he visitado Líbano. Eu nunca visitei o Líbano, eu nunca fui ao Líbano. Mas ele vai usar o jamás quando ele quer dar mais intensidade à coisa, tá? Por exemplo, o exemplo que eu deixei aqui, um banho profissional, profissional, jamás, deixa de estudiar. Ele quer ser enfático, tá certo? Ou, por exemplo, eu jamais me irei a Líbano. Ele está sendo radical, ele diz que aquilo ele nunca vai fazer, tá? Então, ele tem essa diferença entre usar o nunca e o jamás. O jamás sempre tem muito mais intensidade para ele, ok? Siempre, em todo ou qualquer momento, ou com frequência, tá? Com frequência seria eu sempre tomo o mesmo helado. Eu sempre tomo o mesmo sorvete. Tá certo? Muito bem. Abaixo. Muito bem. Aqui está tarde. Também é como o nosso. Depois do momento habitual ou esperado. Tu has chegado demasiado tarde. Você chegou muito tarde. Temprano. Esse que vocês esquecem. Mas temprano é antes do momento. habitual ou esperado. Temprano é cedo, tá? Tu has chegado muito temprano. Você chegou muito cedo. Todavia e a um. As duas palavrinhas, gente, no espanhol, significam ainda, ok? Todavia, a um. Os dois são ainda. Mas também eu uso em momentos determinados, tá? Até um momento determinado, presente ou passado. Quando eu uso todavia, olha o exemplo aqui. Todavia, nós sabemos que seremos de maior. É uma situação instável. Eu uso todavia quando for uma situação instável. Quando eu falo, por exemplo, assim. Eu ainda não comprei o livro. Eu vou usar o a um. Tá certo? A um. Eu. No. A ver, um exemplo melhor. No. Quando, se eu falar em espanhol. Eu ainda não comprei o livro. Eu vou usar o todavia. Tá certo? Por quê? Essa diferença. Significa que eu tenho a vontade de comprar um livro. Eu só não comprei ainda. Mas eu vou comprar. Então, essa insegurança, essa incerteza. Eu tenho que usar o todavia. Todavia não é comprado o livro. Eu ainda não comprei o livro. Mas eu vou comprar. Como, por exemplo. O aluno todavia não há legado. O aluno ainda não chegou. Mas ele está prestes a chegar. Ele tem esperança de que o aluno chegue. Então, eu vou usar o todavia. Vale? Mas eu posso usar o a um na seguinte circunstância. Olha, eu ainda estou em casa. Eu ainda estou na minha casa. Tá certo? É uma situação que eu não quero mudar. Eu ainda estou em casa. Pronto. Ponto final. Tá certo? Eu não vou modificar essa situação. Então, tem essas sutilidades do português e do espanhol. Que a gente tem que levar em consideração. Quando a gente está tratando da língua espanhola. Vale? Já. Perdão. Já. É o nosso já. Não é? Em algum momento antes do presente. Ou imediatamente. Isso vai depender da frase. Exemplo. Já pensei em estudar russo, pero desisti. Em algum momento próximo ou um momento antes do presente, eu já pensei em estudar russo, mas eu desisti. Tá certo? Mas eu posso usá-lo como uma forma imediata. Por exemplo, assim. A professora tem mania de fazer isso, né? Fala assim. Já terminou a tarefa? Não é? Eu quero saber se você prontamente já fez alguma coisa. Já terminou a sua tarefa? Eu quero saber se você prontamente já fez alguma coisa. Por exemplo. Tá certo? Bom. Aqui. Tirando a dúvida da galera, tá gente? Olha só. Quando eu coloco aqui. Copia as atividades no caderno. Ou se puder imprimir, é pra você, quem tem a condição de imprimir, tem impressora em casa, ou tem um pai e mãe que pode levar pro trabalho e imprimir pra vocês, ou passa numa copiadora que vai ter que imprimir um boleto pra fazer, pagar uma conta. Se vocês quiserem imprimir essa atividade, sintam-se à vontade. Pode imprimir e colar no caderno. Pode fazer na própria folha. Não tem necessidade de você ter a possibilidade de imprimir e você fazer cópia no caderno não, tá? Pode falar com as mães que a tia deixou vocês imprimirem e colar, caso vocês tenham necessidade. Se os pais não querem imprimir, aí quem manda na casa são eles, né? Tá certo? Mas, ó. Quem puder imprimir, imprime e cola no caderno. Faça atividadezinha e depois cola, né? Porque fica mais confortável aí. Pode recortar pra caber na folha como vocês quiserem, tá bem? Então, vamos lá. Ó. Não dá pra gente estudar advérbio e fazer qualquer outra coisa, né? A gente estudou advérbio e eu preciso treinar esse advérbio pra ele ficar na minha mente. Então, as atividades estão aqui, abaixo. Você vai reler todo esse material, vai lembrar o que são os advérbios, façam as atividades depois que lê o material todo, obviamente, tá? Tentem ler os advérbios em espanhol e não voltar à tabela pra fazer a atividade. Você tentar lembrar de memória, tá certo? Se não der, volta nas tabelinhas, relembra e faça a atividade. Então, a atividade 1. Encontra em la sopa de letras onze advérbios de tiempo. Eu dei o número, ó. Onze advérbios de tiempo. Significa que nessa sopa de letras, não é? Esqueci até como é que chama em português, tá, gente? Mas aqui a gente chama de sopa de letras. Aqui, nessa sopa de letras, tem onze palavrinhas que são advérbios de tiempo. Faça como a gente faz na aula que foi imprimir. Vai lá, passa o marcatexto, ou circula com lápis e coisa e tal. Se você não tiver como imprimir, obviamente, não tem como você fazer aqui no sopa de letras. O que você vai fazer? Escriva a atividade 1 e escreve as palavras que você encontrou, tá certo? Não precisa copiar esse quadro, não. Pelo amor de Deus, tá, sétimo ano. Que vocês são além do que a gente espera. Vocês sempre fazem muito mais. Mas não se sacrifiquem com isso, por favor, tá bem? Só olha no quadro e copia no seu caderno, então, as onze palavras que você encontrou. Muito bem. A atividade 2. Subraia as expressões de tempo. O que é subraiar? Sublinhar, tá? Subraia as expressões de tempo de cada frase e substituí-las. Você vai substituir por advérbios de tempo que corresponda. Então, olha só. Como no exemplo, eu coloquei uma expressão que indica um certo tempo. Você vai ver que expressão é essa e substituir pelo advérbio que indica aquele tempo. Por exemplo, aqui o que eu sublinhei, ó. O dia que estamos vivendo. O dia que estamos vivendo é qual? Hoje, não é? Então, ó. O dia que estamos vivendo, vamos fazer um teste vocacional. Como é que eu vou substituir? Eu substituo a expressão o dia que estamos vivendo por oi. Oi, vamos fazer um teste vocacional. Substituir a expressão. Não fique com preguiça. Preguiça, perdão. E copie o resto da frase, tá? Faço aqui a frase inteira. Hoje, vamos fazer um teste vocacional. Não vou ler as demais com vocês. A, A, E. Não vou ler as frases para não dar dicas. Mas todas têm expressões indicando um tempo que você vai substituir. Subraia a expressão. Depois, substituia por o advérbio adecuado e repite o demais da frase. Vale? Muito bem. Aqui, eu tenho um texto que está aqui no quadro. Leia o testemunho desta jovem que começou a trabalhar na Fundação Teleton de Paraguai, que presta ajuda a meninos descapacitados e depois señala a resposta correta. Não precisa nem perguntar se é só marcar um X. Não é, gente? Só tem uma resposta correta mesmo. Muito bem. Leia o texto e marque a resposta correta. Aqui em la 4, completa as frases seguintes com o advérbio de tempo adequado. Mira o quadro. E posto aqui no quadro um advérbio em português. Esses advérbios aqui. Cada um caberá em um lugar específico. Tem um para cada local. Eles não se repetem. Está certo? Por mais que alguns possam ser usados no lugar do outro, mas eles têm um lugar específico. Às vezes, um pode ser cambiado. Podemos trocar por outro. Mas cada um tem seu significado específico. Vai caber em algum lugar da letra A. A letra A, por exemplo, tem dois advérbios que vocês vão usar na frase. Antes, decenamos. E, depois da conjunção. E, vale? Então, dois daqui. Vão caber um aqui e outro aqui. E assim por diante da letra A à letra O. Vale? Tem bastante aí para vocês escolherem. Leia as frases. Veja o que faz sentido. Escolha no quadro. Preencha as frases. Obviamente que na semana que vem nós vamos corrigir. Está certo? Mas, olha só. Treinos advérbios. Eu vou deixar aqui para vocês um textinho de interpretação de texto sobre gênero textual enquesta. O que é uma enquesta? É uma entrevista em português. A gente vai falar sobre entrevista. Eu quero que vocês leiam sobre a enquesta que está aqui. Esse é o texto de interpretação. Sabe o que vai estudar? Ele fez, então, uma entrevista ou uma enquesta com pessoas. assinando esta pergunta. Sabe o que basta estudar? E os entrevistados lhe han contestado. Ele perguntou o que eles iriam estudar. E as pessoas foram respondendo para eles o que elas pretendiam estudar. Leiam o texto interpretativo. Então, eu não vou falar nada a respeito dele. Nem vocabulário, nem nada. Leiam esse textinho. Olha, os entrevistados estão aqui. Desconfigurou, porque eu estou no computador do meu filho. Mas lá o de vocês vai estar configurado certinho. Responda as interpretações. Olha só. Tem perguntas. Aqui é o nome dos entrevistados do seu texto. Faça a correspondência. Responda o que ele queira. Obviamente, sétimo ano, sempre respondendo em espanhol. Tá certo? Em casa, vocês têm dicionário online à vontade. Pode procurar as palavras que não conheçam. Mas confio nessa turma. Tenho certeza que vocês, forçados como são, conseguem fazer sem dicionário tranquilamente. Mas se você precisa recorrer a um dicionário, vá aos dicionários online. Eu até prometi, vou preparar uma aula para vocês de como que vocês fazem essa busca em um dicionário online. Vou preparar aí um extrazinho para a gente num dia próximo aí. Tá certo? Então, olha só. A interpretação termina aqui no número 5. Vocês vão assistir aos vídeos a respeito dos advérbios. Não tem a ver com enquesta. Esses dois vídeos que eu coloquei aqui, os links, eles têm a ver com os advérbios. São aulas excelentes para você assistir. Vai repetir muita coisa que eu disse. Pode ser que falem uma coisa nova. Então, é bom a gente sempre assistir. Assista os dois vídeos, façam as atividades de advérbio e, em seguida, faça a interpretação de texto. Tem aí uma semana para você dispor de tempo para... não precisa fazer tudo no mesmo dia para dividir aí o seu tempo. Faça advérbio em um dia, a enquesta em outro. Tá certo? Não precisa correr, não. Agora, me despido de aqui. Espero que nos encontremos muito pronto. E aproveite o tempo, estude muito. Um beijo e até pronto. Um beijo e até pronto... Obrigado.